Olá, galerinha! Olha só! Hoje nós estávamos fazendo a página 34 de exercício, corrigimos toda ela. Sugeria 35 para quem tivesse alguma dúvida, já atendia algumas dúvidas nas questões ali, inclusive. Fiquei muito feliz. Discutir rapidamente com vocês a primeira letra de dinâmica, um pouco diferente da maneira como a apostila anunciou. E sugeri então vocês realizarem a página 38, 39 e 41. A questão 1 é bem tranquilinha, dá para vocês arriscarem. A questão 2, apesar de ser também tranquila, ela é muito parecida com a 3, 4 e 5. Então eu acho que vale usar 2 como exemplo, para quem tem alguma dificuldade, depois poder trabalhar a tarefa com bastante tranquilidade. E aí na quinta-feira a gente corrigir o que vocês não conseguirem fazer hoje. Então eu vou fazer de exemplo na página 38 a questão 2. Um gás recebe 50 calorias de energia na forma de calor, que é igual a 50 calorias. E realiza um trabalho de 30 calorias, W igual a 30 calorias. Se quiser usar o tal, está liberado, não tem problema nenhum. Converta as informações acima para a linguagem de sinais termodinâmica. O gás recebeu 50 calorias na forma de calor, então calor, na forma de calor. Para ficar bem bonito, o gás recebeu energia na forma de calor. Letra C, o gás perdeu energia na forma de calor ou trabalho? Ou o gás perdeu energia na forma de trabalho? Agora eu já economizei aqui. Depois, o gás ganhou mais energia que perdeu ou perdeu mais energia que ganhou? Ganhou mais energia que perdeu. Ganhou mais do que perdeu. Letra E. Calcule a variação de energia interna do gás. O gás é igual a W mais ΔU, no meu caso, poderia ter usado a forma da apostila. 50 é igual a 30 mais ΔU, subtraindo 30 em ambos os lados. ΔU, 20 calorias. O gás aqueceu ou resfriou? Parabéns. Aqueceu, pois a energia interna aumentou. Ou, pois ΔU maior que zero, positivo. A mesma coisa que dizer, pois a variação de energia interna foi positiva. É uma outra forma legal de responder. A questão 3, 4 e 5 são idênticas a 2, só muda os sinais. Então, vai ser perfeito esse exemplo para te fazer a 3, 4 e 5 com sucesso. Na página 39, eu vou fazer de exemplo a 2 de novo. Porque a 1 ali é bem lógica. Então, eu vou fazer na página 39 a 2 mais uma vez. Aí, daqui a pouco, eu vou falar sobre rendimento na hora de finalizar a aula e transformações cíclicas. Então, continuando ainda com exemplos. Página 39, questão 2. Um gás perde 50 calorias na forma de calor. Q é igual a menos 50 calorias. E a transformação é do tipo isocórica. O que é isocórica? Volume constantante. Aí, ele começa. Determine o valor do trabalho no sistema internacional. Trabalho, parabéns. P vezes delta V. Como o volume não variou, o delta V é zero. P vezes zero, zero. Então, o trabalho é igual a zero. Bota o joule, professor. Até pode, mas não teria necessidade, porque zero é zero. Mas é legal, aí eu te amostro. Eu sei que seria joule. O gás realiza trabalho sobre o meio ou recebe trabalho do meio? O gás não realiza trabalho. Nenhum nem outro. O gás não realiza nem recebe ou nem sofre, fica mais bonito, nem sofre trabalho. Letra C. Uma pegadinha essa, então. Devido ao trabalho, o gás recebe energia do meio ou cede energia para o meio? Devido ao trabalho, o gás não troca energia com o meio. Então, ele te fez perguntas, te sugeriu, né, respostas que não eram verdadeiras. Foi bem sacana. Devido ao trabalho, o gás não troca energia com o meio. Não houve realização de trabalho. Calcule a variação de energia interna. Vou jogar na primeira letra de termodinâmica. Q igual a W mais ΔU. O trabalho foi zero. A quantidade de calor foi menos 50. Então, o ΔU está dando menos 50 calorias. Nesta situação, a temperatura do gás aumenta ou diminui? Diminui por quê? Isso. Pois ΔU menor que zero. Se um gás perdeu energia interna, é porque a temperatura dele diminuiu. A3 é bem parecida, mas a transformação é isotérmica. A4 é bem parecida, mas a transformação é isobárica. Então, tem que tomar cuidado só. Mas foi um bom exemplo aí essa questão 2. Já que eu estou fazendo exemplo de tudo, vou fazer da página 41 a 1 agora. Na página 41 eu farei de exemplo o exercício 1. Assim nós teremos completado os exemplos. Cuidado, pessoal. Trabalho de física é na próxima segunda-feira. Certo? Próxima segunda-feira. O que cai? Estudo dos gases, dividir, bovotó e PV igual a NRT. E termodinâmica? Termodinâmica, cara, eu vou cobrar só até o que a gente tinha visto antes. A primeira lei desse exercício dessa semana eu já não vou cobrar. Certo? Então, só a energia interna ali. Só até a energia interna. Do que eu vou tirar as questões? 100% de questões corrigidas neste quadro que vocês estão vendo. Vou fazer Ctrl-C, Ctrl-V do que eu já corrigi e trocar número. É 50%, por exemplo, vou botar 80% só. E pronto. Então não vai ter surpresa, não vai ter sacanagem. Página 41, exercício 1. Um botijão de cozinha contém gás sob alta pressão. Ao abrirmos esse botijão, percebemos que o gás escapa rapidamente para a atmosfera. Como este processo é muito rápido, podemos considerá-lo como um processo adiabático. Ou seja, sem troca de calor. Ou seja, que é igual a zero. Professor, por que eu estou fazendo a quatro aí? Eu li a quatro por quê? Tem alguma explicação para isso? Doentes, voltando à questão. Já dê a dica para a quatro, nesse? O trabalho que pode me perguntar, aí depois que eu pergunto se o gás sofrer ou não trabalha, você pode perguntar? Nesse não, não porque isso foi feito essa semana. Basicamente essa semana. Eu só vou falar até a energia interna. Certo? Só até a energia interna. Trabalho eu já não vou falar. Certo? Mas eu posso perguntar assim, na próxima prova eu já vou poder estar falando disso também. Eu tenho que se acostumar mesmo com essa ideia, que é um vocabulário novo, né? Mas eu não vou fazer já na segunda-feira, porque a gente só vai ter uma semana para aprender. E geralmente eu gosto de fazer coisas que a gente já trabalhou, já corrigiu com calma. Sim, só cálculo. Não é que seja só cálculo, pode ter teoria, mas a teoria é só até aqui, só até a energia interna. Essa parte mais dessa semana, não. Página 41. Exercício 1. Agora sim estou concentrado. Um gato sofreu uma expansão adiabática. Continua a mesma coisa, continua adiabático. Ou seja, o volume aumentou em um curto intervalo de tempo, não permitindo trocas de calor. Vê? É igual a zero. Neste processo, a energia trocada na forma de trabalho foi 20 joules. Positivo ou negativo? Positivo porque ele realizou, se expandiu. Letra A. O gás realizou o trabalho sobre o meio ou recebeu o trabalho do meio? Realizou o trabalho sobre o meio. Devido ao trabalho, o gás recebeu a energia do meio ou cedeu a energia para o meio? Cedeu. Cedeu 20 joules de energia para o meio. Cedeu. O cedeu não deveria ser negativo, professor? Não. Para o trabalho de o gás, não. Escreveu matematicamente com símbolo e sinal adequados o valor do trabalho. Como o calor é igual... Aliás, o símbolo, na verdade, que ele vira o tal. A apostila está usando o tal, né? Mas eu aceitaria W, já que eu estou estimulando vocês a usarem o W. A UFIS que usou tal durante muitos anos. E nos últimos anos é que tem aparecido o W na UFIS. Então, sei lá, vai que os astros ficam desalinhados e ele usa tal. Não é obrigatório. Se quiser colocar o mais ali para ficar bem evidente de que foi positivo, tudo bem, mas não é obrigatório. Letra D. Qual foi a quantidade de calor trocada com o meio externo? Responda usando a simbologia matemática apropriada. Respondi já ali. Como era a diabática, que é igual a zero. Letra E. Calcule a variação de energia interna. Mais uma vez, vamos aplicar na primeira letra dinâmica. Calor se transforma em trabalho, mais variação de energia interna. Se é a diabática e o trabalho foi de 20, na hora de calcular o ΔU mais passa menos, um tirinho é confortável, menos 20 joules. Opa, era joule ou era caloria dessa vez? Joule. Joule. Menos 20 joules. Nesta situação, a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Pois ΔU menor que zero, perfeita justificativa. Letra G. Conclui-se então que numa expansão adiabática provoca aumento ou diminuição na temperatura do gás? Claro, diminuição. E um bom exemplo disso? Antes de tudo, a gente é resolva. Pish, fica geladinho. Muito bem. Fiz exemplos, mas vou aproveitar esta bela tarde para discutir dois detalhes. Não vai ser o final da apostila, eu ainda vou deixar o ciclo de Carnot para um momento com maior quórum, mas para não dizermos que a aula foi só uma revisãozinha boba, para deixar vocês fazendo exercício da página 38, 39, 41, e de repente ainda mais alguma coisa, eu quero fazer dois comentários aqui. Então, quero discutir com vocês duas ideias importantes, nos aproximando para o final da matéria. Uma é a ideia de rendimento. Uma é a ideia de rendimento tão importante. E outra é a ideia do trabalho cíclico, de uma transformação cíclica, na verdade, de um gás. Transformações cíclicas. Aí eu estou feliz. Aí eu vou deixar vocês fazendo exercíciozinho, agilizando a tarefinha. De repente até digito as notinhas. Próximo dia.